Música Sírio de Nossa Senhora de Nazaré dos mil e vinte e dois Música Música Mãe de Deus Olá caros irmãos e irmãs É mais bonito estarmos aqui no nosso sírio fluvial Onde as comunidades das ilhas de nossa cidade Que compõem a área pastoral de São Paulo, a Bosta Nos ajuda a refletir também a nossa participação O nosso envolvimento, a nossa organização como igreja Estar aqui hoje, nesta embarcação E ver tantas outras embarcações Famílias que aqui estão presentes Famílias que vêm rezar, agradecer Louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz Em seu favor, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré E é tão bonito de se ver toda esta nossa animação Toda esta nossa organização Que Deus continue abençoando a cada um de nós Esta é a segunda arromaria do nosso sírio de Nazaré É a arromaria fluvial É onde saímos da comunidade Santa Maria do Piramânio Juntando as comunidades de nossa área ribeirinha e indo até a igreja matriz O nosso Senhor Deus continue iluminando, abençoando, protegendo, favorecendo este nosso sírio de Nazaré Meu irmão, minha irmã, tenha um feliz sírio Participe conosco, venha conosco para a rua E assim louvando a Deus por tudo aquilo que Ele faz em seu favor E um grande abraço e que o Senhor nosso Deus abençoe Por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré A você que nos acompanha em nossa página da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Francisco de Chaves Mensageiros de um novo tempo Profetas da libertação Dá-nos coragem, ó mãe querida